E aí 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 Ô mas tô numa vesgueira Que tá me dando câncer E aí Isso mata Tô falando sério Pô chatice velho O cara tá do outro lado do mundo Eu dou o tiro lá pro inverso Ah os players ainda ficam saindo da partida Ficam me dando raiva Caramba Isso aí já tá com 11 Já tá me tirando Olha lá Ô vesgueira velho Ô vesgueira Raiu raiu Isso mesmo E aí E aí tá Perdi o sentido da vida aqui E aí E aí Os players ainda ficam matando Sai Falei pra você sair E aí E aí É Que Deu aquilo pra cá É do clico pra lá Mas說 não pode matar Ou eu ia fazer um mega monster kill ali, isso eu não deixo. Ah! Boa! E eu, horrível. Agora é a bitch beta. Nem é treinador, irmão. Tchau.